E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. Pra hoje eu separei uma espécie híbrida chamada Chimeragon. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar sobre ele, mas quem não conhece e já ficou interessado, continua aí no vídeo, porque depois da intro eu vou falar tudo sobre esse dragão. Antes, como sempre, eu vou deixar aqui em cima no card todas as temporadas dessa série, pra quem quiser assistir depois. Agora sem mais enrolação, vamos começar. Chimeragon ou Chimeragon, você pode chamá-lo como quiser, afinal isso não vai mudar o fato dele ser o dragão híbrido mais poderoso dos jogos. Lembrando que se ele não for o mais forte, com certeza está entre eles. O Chimeragon foi introduzido no jogo School of Dragons no ano passado, quando foi lançado o evento do Snuggle Tog. Sua aparência entrega muita coisa, aliás, ao olhar pra ele, já imaginamos o besta implacável, o dragão que deu origem a essa espécie, junto com o sentinela. Ou seja, o Chimeragon é uma grande mistura, e todo o seu formato ficou bem legal, com uma estrutura bem distribuída e um corpo robusto. Por ser um híbrido, cada parte ganhou diferentes detalhes, resultando em um visual muito interessante, onde ao olhar na parte da cabeça, conseguimos ver a grande coroa de espinhos do besta implacável, enquanto a região das pernas e até mesmo o par de asas foram voltados ao sentinela. De maneira simples, ele ficou com uma aparência bem interessante, com vários detalhes que referenciam as duas espécies. Eu achei o conjunto dele bem variado, e a ideia principal do Chimeragon foi mostrar que os dragões híbridos podem ter inúmeras combinações, cada uma de um jeito específico, e nesse caso, temos um dragão muito poderoso, que herdou diversas qualidades. Em relação à cor, ele não tem um tom de pele padrão, apesar de que no anúncio, podemos ver uma coloração com base em tons de branco, e alguns detalhes em preto e cinza. Lembrando que no jogo, ele pode ser personalizado com inúmeras cores. A cauda é pequena, com duas barbatanas no final, e em algumas regiões, conseguimos notar placas de proteção, principalmente na barriga e nas patas, além de espinhos que se espalham ao longo da costa. O par de chifres na frente do rosto reforça que o Chimeragon ganhou bastante destaque no visual, pois combinaram perfeitamente cada ponto, e nessa questão, os criadores deixaram ele bem singular. Esse dragão pertence à classe Mistério, e passou a ter um grande repertório de habilidades. Pelo fato dele ser um híbrido, gerado a partir de duas espécies completamente diferentes, o Chimeragon ganhou três poderes de fogo, então ele é capaz de emitir rajadas de gelo, disparos de fogo, e ainda por cima consegue criar explosões de relâmpago. Isso ocorre devido à mistura na hora da criação. Afinal, uma curiosidade é que esse dragão foi desenvolvido através de métodos científicos. De acordo com o próprio jogo, a criadora do Chimeragon foi uma viking pirata, chamada Nikora. Como ela conseguiu fazer isso, nem eu sei, mas na história também foi mostrado que ela utilizou os genes de vários outros dragões. Então, além do besta implacável e do sentinela, que foram os principais, a espécie foi criada devido a uma grande junção, explicando porque ele é capaz de emitir até mesmo explosões de relâmpago. Enfim, o importante é a sua força, e pelo visto, o poder aqui não é um problema, pois o Chimeragon tem várias habilidades, e durante uma batalha poderia atacar os inimigos com facilidade, usando apenas 1% de toda a sua força. Além dos variados tipos de fogo, esse dragão possui uma alta resistência, podendo aguentar grandes quantidades de dano, sem ao menos demonstrar sinais de ferimento. Todo o seu corpo, na verdade, é preparado para um confronto, e para derrotar o Chimeragon é necessário muita disposição, porque ele não vai se render, e também não vai parar de lutar até neutralizar a ameaça. Embora sua principal forma de ataque seja o fogo variado, não podemos esquecer do seu ótimo desempenho no céu. Ele é extremamente rápido, e voa com tranquilidade, mesmo possuindo um corpo pesado. Enquanto está no ar, ele é capaz de realizar manobras, combinando seus disparos com a intenção de atingir o alvo de forma certeira. Vale ressaltar que o habitat natural deles são florestas, então é bem provável que esse dragão tenha aprendido a usar o ambiente a seu favor. Sendo mais uma vantagem que favorece muito na hora de efetuar um golpe sorrateiro, sabendo exatamente o momento correto para não deixar o inimigo fugir. Isso revela que o Chimeragon é furtivo, porém não pode se camuflar. Mas de qualquer forma, ele é inteligente, e sabe lidar com as situações de maneira tranquila. O Chimeragon pode ser considerado um dragão de porte grande, apesar de que no jogo ele é bem menor do que o normal. Foi mostrado que em relação ao tamanho, podemos compará-lo ao sentinela, já quando se trata de poder, ele é bem mais puxado ao besta implacável. Esse dragão é o único exemplar da espécie, e não é possível reproduzir mais nenhum indivíduo, pois como eu já falei, ele é um híbrido, então caso ele morra, vai levar consigo todo o legado, revelando que ele é um ser lendário nesse universo. Por conta do comportamento agressivo, ele não pode ser treinado, mas no jogo, assim como todos, é possível treinar ele. Foi falado que o Chimeragon nasceu com uma natureza hostil, e não gosta de ter contato com os humanos. Diversos vikings já tentaram domar essa criatura, mas não tiveram sucesso. A agressividade é algo muito defensivo, já que mantém ele sempre atento. Não sabemos ao certo se o Chimeragon tem fraquezas, aliás, no jogo não foi citado nenhuma vulnerabilidade, mostrando que realmente é bem complicado combatê-lo. Outra curiosidade é que no jogo Dawn of New Riders, também existe um dragão chamado Chimeragon, embora ele seja totalmente diferente desse aqui. Mas é um detalhe legal, dando a entender que o School of Dragons deixou o mesmo nome como referência. Dizem que os dois não possuem ligação, até porque fazem parte de obras diferentes. Voltando ao que interessa, o Chimeragon do School of Dragons foi bem explorado, principalmente na aparência. Eu só acho que deveriam ter incluído ele em alguma série, apenas em forma de citação ou algo parecido. Talvez futuramente ele volte na franquia, aparecendo lá no jogo Ascensão de Berk, mas até agora não teve nenhuma pista, ou pode ser que os produtores nem coloquem ele. O Chimeragon não tem forma asa de Titã, que na minha opinião faz muito sentido, já que ele é um dragão híbrido, e se tivesse essa forma, se tornaria uma criatura com muito poder. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado de conhecer o Chimeragon. Escreve aí nos comentários se você já conhecia ele, e se não fazia ideia de quem ele era, coloca aí o que você achou da espécie. Antes de sair, não esquece de se inscrever no canal, deixe também o seu like, e para não perder nenhuma novidade, ativa junto o sininho de notificações. Agora aí na tela, vai estar passando o arroba do meu Instagram, para quem quiser. E aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Até então é isso, confira depois os outros vídeos do canal, e compartilha também com os amigos. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem todos com Deus, e nós nos vemos na próxima. Tchau! Tchau!